Oi meus amores, tudo bom? Começando mais vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo que eu estava muito ansiosa pra gravar pra vocês. Gente, finalmente vou montar a nossa árvore de Natal. Na verdade, vamos montar, né? Porque o Matheus vai me ajudar hoje. E eu tô muito feliz de gravar esse vídeo pra vocês. Eu amo a época de Natal, amo decoração de Natal. E eu quero decorar o apartamento, quero montar toda a nossa árvore também, quero mostrar pra vocês. E eu estou aqui, gente, até a caráter, ó. Estou de verde pra representar o Natal. Na verdade, esse aqui é o look que eu vou usar no Natal, mas eu não resisto, né, gente? Eu queria usar ele, então, assim, já achei uma ocasião pra usar. Enfim, então eu vou mostrar tudo pra vocês, como que vai ser a montagem da nossa árvore, a decoração também. Eu já separei todos os itens de decoração, coloquei tudo aqui na mesa. Enfim, gente, tem bastante coisa que eu fiz uma comprinha também recentemente, né? Mostrei pra vocês. Então tem muita coisa e eu acho que vai ficar bem lindona a nossa árvore. Enfim, gente, então é isso. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, não esquece de deixar seu like, já se inscreve no canal se você for novo. E corre me seguir lá no meu Instagram. E bora pro vídeo, né, que eu estou, assim, ansiosa pra montagem dessa árvore. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, antes de tudo. Deixa eu mostrar todos os itens de decoração. Eu já tinha pego a nossa árvore e algumas coisinhas, né, que eu mostrei num vlog pra vocês. E, gente, eu estava procurando, que eu não sabia nem onde eu tinha colocado o resto das coisas, que são essas daqui, ó. Na verdade, eu guardei nessa caixinha, ela tava tão fechadinha no guarda-roupa que eu não estava achando. Enfim, ó, aqui tem várias coisinhas, né, pra colocar na árvore, tem bola também, ó. Tudo que eu comprei ano passado, então eu guardei. Tudo na caixa, ó. Está tudo aqui, gente. Olha que belezinha, tudo conservado, né, nada quebrado. Então, por isso que é bom guardar assim, ó, em caixa, sabe? Tudo fechadinho. Aí tem os itens também de decoração novos, né, que eu comprei, ó. Esses daqui são novos, enfim. Tem várias coisinhas. Aí tem o porta-retrato também, ó, que vai na árvore também. Eu já coloquei duas fotos. Eu preciso revelar a foto dos cachorros, né, dos dois dogs. Porque assim, ainda não revelei, gente. Então, eu coloquei a corretinha aqui em casa mesmo. E olha que lindo que ficou, ó. Eu amei, amei, amei. Na verdade, eu gostei muito assim, gente. Acho que eu vou comprar mais um desse e vou revelar mais uma foto. Acho que eu vou fazer isso, não sei. Porque eu gostei bastante. Enfim, acho que vai ficar bem bonito. Porque a nossa árvore, ela é vermelha e é dourada também, ó. Tem bolinhas douradas, tem vários laços também vermelho. Aí eu separei também a nossa guirlanda, que vocês me ajudaram a escolher, né. Essa guirlanda eu já tinha. E olha que linda, gente. Dois cachorrinhos. Eu comentei com vocês, né, que uma tia minha que fez e deu de presente. Assim que a gente casou essa guirlanda, eu já usei ela. E na época eu não tinha dois cachorros, eu tinha só a Zara. E agora, olha só, temos dois cachorros aqui em casa. Quem diria, né. Enfim, linda, né. Bem delicadinha, né. Uma graça feita à mão, tá, gente. Amo, amo, amo. Enfim, a nossa árvore está aqui. A decoração também. Tem várias coisinhas. Aqui tem almofada. Aí tem capa de almofada nova também, que eu vou decidir qual eu vou colocar. A manta que eu comprei na Shopping está aqui também, ó. Manta vermelha. Que eu vou colocar no sofá também. Ai, gente, tô muito animada. Então é isso. Já mostrei pra vocês um pouquinho, né. E bora começar a montagem dessa árvore. Vamos montar a árvore de Natal, filho? Vamos, meu amor. Fala, mãe, tô aqui esperando. Gente, a Zara tá até de lacinho. Não, você não tá com preguiça, né, Zara Maria? Gente, não aguento isso. Vamos montar a árvore? Vamos? Montar a árvore de Natal? Você não quer ganhar presente do Papai Noel? Ah, Zara. Ai, meu Deus. Não aguento. É bem goza. A árvore está aqui, gente, nessa caixa. A nossa árvore, ela é alta até, né, amor? Ela tem um, tipo, um e meio, um metro e meio. Ah, eu não lembro. A gente comprou ano passado e eu não lembro. Eu sei que eu guardei na caixa de novo. Ah, um e meio, não é isso aqui? Um e meio. Então, ó, acho que aqui tem. Acho que é um e meio mesmo. É. Vamos ver se a gente acha. Não vai ter. Não, a gente não vai achar nada. Não vai achar nada aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver. Enfim, ela está aqui guardadinha, gente, na caixa que ela veio. Eu tentei deixar a caixa intacta para guardar novamente. E é isso que eu vou fazer novamente. Eu vou deixar a caixa guardadinha para depois a gente guardar de novo, né? Enfim, gente, a nossa árvore é muito linda. Oh, 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 la-da-da-da, oh, 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 la-da-da-da, oh, 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 la-da-da-da, oh, 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 la-da-da-da, making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so. I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la-da-da-da, oh, 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 oh. Prontinho, gente, nossa árvore já está montada. Está toda crua, ó, como vocês podem perceber, né? Mas nós já abrimos ela também, porque na hora que você monta, você tem que vir abrindo os galinhos, né? Pra ficar mais aberta, mais cheia também. E olha que linda a nossa árvore, gente, ó, ela vem aqui, ó. Ela é bem altinha até, ela não é tão pequenininha. Enfim, sonho, né? Eu consegui realizar no passado, comprando a nossa árvore. E daí ali já está o nosso pisca-pisca também. Eu vou enrolar o pisca-pisca na árvore, e daí a tomada fica bem aqui, ó. Então eu já tirei o espelho, porque fica um espelho aqui na nossa sala, né? Então eu tirei o espelho, pra sobrar mais espaço também, enfim. Aí aqui está a caixa de acessórios também, das decorações, né? Eu deixei aqui, porque eu precisei pegar o pezinho da árvore, estava aqui guardadinho nessa caixa. Mas enfim, ó, já está montada, já está ficando com cara de Natal. Enquanto o Zeus está ali na porta, gente, ele está ali, ó. Ele não veio até agora perto da árvore. Eu acho que ele está achando que é um negócio estranho. Ele está meio, sei lá, com medo, né? Aqui está a nossa princesa. Né, Zara? Terceiro Natal seu, filha? Vá, Larinha. Ela está com o lacinho vermelho, gente, pra combinar com a decoração. Né, Zara? Vai lá falar pro seu irmão. Zeus, vamos brincar. Não precisa ter medo. Vamos brincar. Na hora que tiver montada a árvore, daí eu trago esse denguinho aí, perto, né? Ele está só de olho, mas de longe. Não veio perto ainda e está com sono também. Está com sono. Mas olha, ele está olhando a árvore. Oh, la, da, 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 oh, oh, la, da, da, da. Makin' our Christmas memories. I've been rappin' presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights, So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies Until the sun comes up These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh, and I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Making our Christmas memories Yes, these are the good times with you Como estamos, gente? Já colocamos o pisca-pisca na árvore E uma dica que eu dou pra vocês É sempre colocar o pisca-pisca ligado Pra vocês saberem, né? Onde está exatamente a luz do pisca-pisca Enfim, já colocamos todos os itens da árvore aqui, gente Olha quanta coisa! Eu coloquei aqui em cima do sofá Pra ter uma noção, né? Da quantidade de item que tem Tem muita coisa, gente Muita coisa Tem bastante coisa que eu comprei ano passado E tem algumas coisas que eu comprei esse ano Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas E olha isso, gente Eu não aguento Eu amo essas decorações de Natal Amo, amo, amo E tudo vermelho e dourado Eu amo vermelho e dourado Acho que fica tão tradicional Tão lindo Fica maravilhoso E daí eu comprei mais laços também, ó Eu tinha esses daqui Que eles são vermelhos, né? Com alguns pontinhos dourados Olha, ele brilha bastante Aí esse ano eu comprei esse daqui, ó Comprei esse basiquinho, né? Que na verdade não é tão básico assim Eu falo basiquinho porque é inteiro vermelho Mas ele é bem grandão E comprei esses pequenininhos aqui, ó Só pra ficar um pouquinho mais cheia a nossa árvore Gente, eu amo Olha essas coisinhas Que coisa mais fofa Bom, então é isso Já mostrei pra vocês, né? E agora a gente vai começar a montagem da nossa árvore Last year I thought about How things can come around just like that If everyone is here To celebrate one day We have our ups and downs But when there's love There's always a way And oh, this time of year We come together We come together to celebrate Yes, every time the snow is falling down And it is cold outside We gather round the fireplace And no one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more than words can say And I claim That Christmas is a magic day Sometimes I tend to forget What glory this holiday represents But it's fair to say That Christmas is a magic day This year I'll think about How I'm so lucky to have a place That I can come home to Yes, I am on my way We'll put our differences aside And just enjoy this moment of peace And love and happiness We come together to celebrate Yes, every time the snow is falling down And it is cold outside We gather round the fireplace And no one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more than words can say And I claim That Christmas is a magic day Sometimes I tend to forget What glory this holiday represents But it's fair to say That Christmas is a magic day And it's fair to say But it's fair to say Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e eu gostei bastante, gente. Olha que gracinha. Pra usar agora, né, no final de ano, fica lindo. E ela fica maior também. Ela pega, acho que o sofá inteiro. Eu não sei a medida do meu sofá, mas se eu abrir ela, ela pega o sofá inteiro. Mas aí eu coloquei assim, que fica mais bonito. E a nossa árvore está aqui, gente, maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês em detalhes a nossa árvore de Natal. E, gente, ano passado, pra quem acompanhou, ela não estava tão cheia desse jeito, viu? E olha como faz diferença você comprar um pouquinho de coisa, já aumenta, né? Eu comprei alguns itens a mais esse ano e já, assim, parece que tá bem cheia, né? Na verdade, ela está bem cheia do jeitinho que eu queria. E agora ela tá perfeita, gente. Olha que linda, eu amei esse porta-retrato, amei. Eu achei que deu um destaque. O que vocês acharam? Eu achei que deu um destaque, assim, imenso. Esse laço maior também, valeu muito a pena comprar ele, porque ele ficou, assim, simplesmente incrível. Eu tô apaixonada. Tem esse lacinho dourado também, que é lindo, né? Aí eu coloquei vários lacinhos pequenininhos pra encher mesmo ela. Enfim, gente, olha que linda. Eu sou apaixonada por essa bolachinha. É de mentira, né? Óbvio. Mas ele é uma graça. Tem essa casinha também, ó, que linda. Linda, 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 gente. São vários detalhes que fazem a diferença. E uma das minhas bolas favoritas é essa daqui, ó. Ela tá escrito amor. Ela é bem brilhante. Linda, linda, linda. Aí tem outra aqui escrito paz também. E tem mais uma que eu não sei onde está agora, não lembro. Mas tá escrito fé. Então, dessa bola veio três. E eu comprei ano passado. E tá, assim, simplesmente linda a nossa árvore. Coloquei os presentinhos de mentira, né? Que eu falei pra vocês. Até chegar o de verdade. Então, eu coloquei esse daqui. Só pra fazer uma média mesmo. Pra ficar bonito. E, gente, olha outra coisa também que eu comprei na Shopee. Além da mantinha, comprei esse daqui, ó. Que vem três itens. Pra colocar na árvore. E eu achei a coisa mais fofa do mundo. Olha que delicado que é. E ficou lindo. Ele é bem grande, ó. Ocupa um espacinho bem grandinho aqui na árvore. E ficou lindo. Deu bastante diferença também. Agora, o nosso presépio, gente. Olha, ele é bem pequenininho. Eu deixo ele aqui do ladinho da TV, né? Que é onde cabe. Não cabe maior que isso. Mas olha que gracinha. Eu comprei ano passado também. E esse daqui, eu comprei agora. É na última comprinha, né? E eu já coloquei uma velinha e já acendi. Porque essa vela, ela é com aroma. Então, fica um cheirinho de morango, sabe? Daí eu queria testar. Então, por isso que eu já coloquei aqui. Pra sentir esse cheirinho. Agora, o tapetinho que eu comprei também. Estou aqui fora pra mostrar pra vocês, gente. Olha que gracinha. Ele é um verde bem escuro. Maravilhoso. Eu amei. Ele é bem basiquinho, ó. Simples, né? Mas ficou lindo, gente. Eu queria muito tapetinho. Ano passado, eu não tinha comprado. Então, eu aproveitei e comprei esse ano na Shopee. A nossa guirlanda, que vocês me ajudaram a escolher qual eu ia colocar esse ano na porta, né? Gente, eu não aguento. É a Zara e o Zeus. A Zara e o Zeus. Ou o Zeus e a Zara, eu não sei. Mas olha que gracinha. Usou esse cachorrinho de chapéuzinho. E ficou lindo. A guirlanda não é muito grande, então fica bem delicado, né? E ó, a entrada da nossa casa fica assim, ó. Do nosso apê. Quando você abre, você dá de cara com as almofadas. Com o sofá todo decorado já. E com a nossa árvore. Quem entra aqui no apartamento e se depara já com o sofá assim, com a árvore bem aqui na frente também, já sabe que a gente gosta de Natal. Bom, meus amores, já vou finalizar o vídeo por aqui com o meu ajudante de hoje. Com o Matheus. Ficou linda, né amor? Muito linda a árvore. Ficou linda. Com duas pessoas é muito mais rápido, gente, pra fazer tudo, né? Porque é muito detalhinho. Mas é muito gostoso fazer a montagem da árvore. É uma coisa assim, que dá pra fazer em família mesmo. Se você tiver criança em casa, é mais gostoso ainda. Todo mundo se diverte. Enfim, é bem legal mesmo. O Zeus, ele não tá chegando muito perto da árvore. A gente colocou ele aqui embaixo pra eu gravar pra vocês verem. Mas assim, ele não tá chegando muito perto. Vamos ver, né? Porque eu tô com medo dele querer comer alguma coisa. Mas enfim, gente, é isso. Já vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui. A gente já enfeitou toda a casa. Já montamos a nossa árvore, finalmente. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Conteúdo de Natal. Por favor, deixa seu like. Já se inscreve no canal se você for novo. E corre me seguir lá no meu Instagram. Super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.